Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que se chama Tudo Pode Acontecer, do Will Walton. Eu acho que se pronuncia é Walton. Esse livro aqui conta a história do Tretch, que o nome dele na verdade é Richard, e aí Tretch veio de Rich, que o Rich veio de Richard, enfim, confuso. Esse livro inteiro se passa nas férias de inverno, que acontecem lá nos Estados Unidos, que fica mais ou menos entre o antes, ali uns dias antes do Natal, e alguns dias depois do Ano Novo. E aí o livro se passa nisso, que deve ser tipo umas duas, três semanas no máximo, e o livro é todo nesse clima de neve, de felicidade e de frio. E enquanto isso eu estava lendo o livro onde? No Rio de Janeiro, que faz um calor infernal, e no caso eu tive que desligar agora o ventilador pra não fazer barulho na gravação. Então, essa realidade aqui não está acontecendo no momento. Dentro desse livro aqui tem vários personagens, que são os amiguinhos do Tretch, o inimiguinho do Tretch, a família do Tretch, e tem o Matt, que é o melhor amigo do Tretch. E o Matt, ele é filho de um casal gay, no caso o Matt tem dois pais. E o Tretch está apaixonado pelo Matt. E o Matt, na verdade, está apaixonado por uma menina. Então, são muitos pontos que não estão se cruzando. Porém, a história se passa nisso aí, nessa treta inteira. O Tretch tem 15 anos, ele está no ensino médio, ele gosta de ler, ele gosta de filmes, ele gosta de Taylor Swift, ele faz coreografias enquanto ninguém está vendo, e ele também está apaixonado pelo melhor amigo dele. E o livro é basicamente isso, do Tretch descobrindo que ele gosta de outros meninos, no caso, até o atual momento, ele gostava só do Matt. E aí, ele vai falando sobre como ele descobriu, do porquê que ele acha isso, e ele fica imaginando coisas. Tipo, imaginando como seria ele contando isso pra família, imaginando como ele iria falar isso pro Matt, ou como ele iria falar pra outras pessoas. E essas partes são sensacionais, porque ele meio que faz uma cena na cabeça dele, e ele descreve o como isso aconteceria, e ele dá, tipo, várias hipóteses do que poderia acontecer. Esse livro é bem legal, mas não vá esperando que você vai ver uma mega história de aventura inovadora, ou então uma mega história de romance, porque, sinceramente, nem tem romance. É mais uma coisa dele querer o romance, mas o romance não está sendo correspondido. É um livro meio que pra você relaxar, e pra você não ficar pensando muito, porque todas as coisas vão estar explicadinhas ali, também vai ter um finalzinho bonitinho. Não vai precisar pensar muito, mas, mesmo assim, é uma história muito legal, e vale a pena você ler, se você quiser, um desses romances diferentes, porque é muito diferente. Me diga aqui nos comentários se você está interessado em ler esse livro, se você já leu esse livro, se você já leu outro livro, que tem mais ou menos o mesmo tema. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estando de quadrada. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!